Boa tarde, meus amigos, cinco horas da tarde, quarta-feira, dia 16 de setembro, um dia muito bacana para a gente, muito especial para a gente, porque a gente está dando abertura a mais um Lift Talk. Esse extremamente especial, porque o tema é um tema muito querido e é um tema quente no momento, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade virou uma das dimensões da Agenda BCRESH, para quem nos acompanha sabe um pouco já o que é a Agenda BCRESH, sabe que é um pilar que a gente usa também no Lift Lab. Fazer a apresentação rápida, então, desse ecossistema, depois eu apresento os nossos convidados de hoje. Para quem é a primeira vez, você está assistindo o Lift Talk, que faz parte do ecossistema do Lift. O Lift é esse espaço de desenvolvimento e crescimento de tecnologias financeiras inovadoras. A gente tem o Lift Lab como projeto original, principal. Estamos na terceira edição do Lift Lab. Vocês vão ver que vão ter vários projetos do Lift Lab nos acompanhando aqui. Nossos amigos do Lift Lab estão sempre aqui, são para me dar um oi para a gente. E o Lift Talk faz parte também desse ecossistema, junto com outras iniciativas, uma bem bacana, chama-se Lift Learning, que é um processo também de aceleração e desenvolvimento de inovação financeira, mas com o apoio das instituições de ensino superior. A gente vai ter um Lift Talk muito em breve, especial, sobre o Lift Learning e como essa iniciativa também cresce hoje junto com o Banco Central. Deixa eu já fazer agradecimentos aqui. O pessoal já está aqui, o pessoal da Calé é sempre presente. Diogo, fica tranquilo, essas conexões acontecem normalmente no começo da nossa ligação. Isso aqui é normal para a gente. Fiquei lembrando agora do Cage. A gente demorou, eu e o Cage, no Lift Talk, uns sete minutos até estabilizar o processo. Mas deixa eu apresentar quem está aqui e a gente já começa a nossa conversa. Então, não é exatamente nem ordem alfabética, mas a gente está aqui com o Ricardo. O Ricardo é chefe do gabinete da diretoria de regulação do Banco Central do Brasil. O Ricardo tem assumido um papel de coordenação no desenvolvimento dessa dimensão de sustentabilidade na agenda BCRESH. Ele é um dos representantes do Banco Central no Network for Greening the Financial System, que é uma tradução engraçada. É rede para o enverdamento, olha isso, do sistema financeiro nacional, a sustentabilidade, as ações ambientais do sistema financeiro, que é bem bacana. Essa rede tem mais de 70 países, ela é bem forte e o Banco Central está junto. Antes disso, o Ricardo, antes de atuar no Banco Central, o Ricardo já atua em instituições financeiras, operações e fusões e projetos financeiros. A gente também está aqui acompanhado do Diogo Nogueira, é servidor do Banco Central desde 2003, pós-graduado em finanças e tem exercido funções na área de assuntos internacionais desde que entrou aqui no Banco Central. Ele participou dessa organização temática e logística da presidência brasileira no G20, em 2008, BRICS em 2019, é membro, né, participante de negociações que combinaram no arranjo do BRICS e por aí vai. Passando por, né, diversas coisas com a FMI e atualmente tem sido um dos responsáveis pela organização dessa agenda do Programa de Avaliação do Setor Financeiro. Estamos também aqui com Adalberto, também Adalberto, mais de 20 anos do Banco Central, né, e assumindo a chefia do Departamento de Gestão Estratégica e isso, previsão especializada, recentemente. Trabalhando diretamente na área de fiscalização, né, a mensuração e o monitoramento do nível de exposição do sistema financeiro aos riscos ambientais e climáticos. Está junto da agenda BCRESH, né, com esse olhar aí próximo de sustentabilidade e é doutor em ciência da informação e mestre de administração pela Universidade de Brasília. Quer dizer, isso aqui é para dizer para os nossos amigos que eles estão em muito boa companhia, todo mundo que está aqui nos assistindo está em muito boa companhia. Eu, notadamente, a minha primeira pergunta não é exatamente sobre o tema, mas é correlata ao tema. Então, eu estava tendo uma conversa com o meu filho de 15 anos de idade explicando que eu ia trazer especialistas do Banco Central para falar de sustentabilidade. Aí, meu filho tentou me corrigir duas vezes. Ele falou, mas não é o Ministério do Meio Ambiente? Falei, não, é o Banco Central. Falei, não, é o Banco Central. Eu falei, não, é o Banco Central. Estou falando sério, é o Banco Central. Eu queria ouvir de vocês. Primeiro, vocês têm que dar essa explicação em casa, porque meu filho queria essas explicações minhas, porque eu estava falando com o Banco Central. Segundo, se vocês acham que todo economista, agora virou um eco-economista, todo administrador virou um eco-administrador. Se essa sustentabilidade virou uma questão chave mesmo nas nossas vidas e a gente vai ter que falar disso, felizmente, para o resto da vida. Com vocês. Ricardo, abriu? Posso começar aqui. Sua pergunta é muito boa, Rodrigo. Acho que essa discussão, se você perguntasse a um Banqueiro Central há alguns anos atrás sobre essa agenda de sustentabilidade, acho que a maior parte é torcer o nariz e dizer que isso não era um assunto do Banco Central. Nos últimos anos, a gente viu, está vendo claramente uma mudança dessa percepção nos fóruns internacionais, nos banqueiros centrais, e cada vez mais esse assunto tem dominado a agenda. Essa percepção mudou claramente e está cada vez mais claro que os desafios para o sistema financeiro trazido pelas alterações climáticas demandam uma ação coordenada e global. e o sistema financeiro tem um papel importante nessa discussão, toda essa discussão das mudanças climáticas e, por consequência, o regulador. Eu acho que o papel do Banco Central tem que estar bem delimitado aqui nessa questão. Eu acho que até existe uma clara correlação entre a discussão essas mudanças que estão acontecendo, as mudanças climáticas e os mandatos do Banco Central. Os objetivos do Banco Central, você sabe muito bem, está muito relacionado à questão da estabilidade de preços e da estabilidade financeira, da estabilidade financeira do sistema financeiro. E o risco cada vez mais claro que esses eventos climáticos que antes eram considerados raros estão se tornando cada vez mais frequentes e esses eventos têm potencial de impacto nas principais variáveis econômicas relevantes para a política monetária, seja afetando preço de energia, preço de alimento, enfim. E, da mesma forma, traz uma série de potenciais riscos para a estabilidade financeira, do sistema financeiro, inclusive relacionado a esse processo de transição para uma economia de mais baixo carbono. Isso é meio um feedback loop negativo que pode dar economia real para o setor financeiro e vice-versa. Maravilha, maravilha. Adalberto? Eu podia complementar, Rodrigo, só um ponto. O Ricardo delineou bem a questão da inserção desse tema na nossa agenda a partir de três dimensões. Uma demanda da sociedade, os riscos que isso ocasiona para o negócio dos bancos, então tem a ver com o Banco Central, a própria questão da mudança estrutural da economia, uma matriz econômica mais limpa, com novas tecnologias, com o advento intensivo, aprofundado do uso da internet. Então, essas três dimensões, elas pautam o tema junto ao banco, mas é importante dizer que essa é uma mudança que atinge todo o tecido da sociedade. As empresas, as organizações, as pessoas, passam por uma revisão da sua agenda e da forma como lidam e tratam seus negócios, dentro de uma perspectiva que nós temos chamado de ESG, de Environment, Social and Governance, que é o ambiente, a sociedade e a governança. Da mesma forma que a gente não admite mais empresas e bancos, instituições, organizações que ofendam o meio ambiente, também a gente não admite mais que as empresas sejam usadas para lavar dinheiro, para corrupção, para outros temas que a sociedade elegeu como valores centrais da nossa atuação. Então, essa é uma perspectiva que dá um tecido global para toda uma nova forma de atuar, que respeita o meio ambiente, que respeita as pessoas, que respeita a correta utilização dos recursos, que não admite desvios. Então, há uma pauta de aprimoramento da atuação das pessoas, dos negócios, das empresas, das organizações, dos países, dos governos. E os bancos centrais, eles são impelidos a atuar nisso, não poderiam estar de fora, até porque disso depende também o alcance da nossa missão, de assegurar o poder de economia do EDA e o sistema financeiro sólido e eficiente. Então, para alcançar a nossa missão, nós temos que estar inseridos dentro desse debate. Se você quiser complementar? Adalberto, você e o Ricardo falaram com bastante propriedade. Eu faria só uma devolutiva, Rodrigo, para o seu filho. Eu inverteria a pergunta e falaria para ele, por que não uma questão de Banco Central? Na verdade, é uma questão que envolve, como o Adalberto falou, envolve a todos. Agora, dentro do nosso mandato, da nossa missão, estritamente aqui no âmbito do sistema financeiro, o papel do Banco Central é enorme nessa área. É isso. Eu vou fazer isso. Eu vou começar a desafiar as pessoas com essa sua pergunta. Por que não o Banco Central? Já aqui, como vocês mesmos colocaram, é um das instituições que olha a fábrica da sociedade e pensa como a gente pode funcionar de forma melhor. A gente já está com alguns parceiros aqui. Esse eu vou ter que trazer logo já para dar um oi. Esse é o nosso amigo, Maurício Rodrigues. Ele é da Openbox. Ele teve ano passado com a gente, com um projeto super legal, de diferenciação de spread de crédito para quem tivesse ações sustentáveis. Então, o LIFT tem essa capacidade também de trazer alguns projetos legais. Maurício, a gente está devendo uma conversa maior com você. Vamos ter, com certeza. Deixa eu trazer uma questão para a gente. Que assim, a dimensão sustentabilidade dentro da agenda BCRESH é nova. O lançamento foi semana passada, dia 8, se eu não me engano. Mas o Banco Central tem uma história longa de iniciativa nessa área, desde a década de 90. Vocês podem compartilhar algumas coisas que o Banco Central tem feito e já fez nesse histórico, para as pessoas entenderem que uma coisa é a dimensão e a outra é a atuação do Banco Central? Vai lá, Ricardo. Começa aí, dando aula. Ok, isso. Bom, o Banco Central, como você falou, a gente tem uma atuação nessa seara já, há algum tempo. Não é uma novidade, uma novidade total, a entrada do Banco Central nesse assunto. A gente tem algumas iniciativas, tem desde há mais de 10 anos e talvez o Banco Central tenha sido, inclusive, um dos pioneiros, lá em 2014, entre os bancos centrais, quando a gente, na verdade, o CMN emitiu a resolução sobre responsabilidade socioambiental, que é uma resolução que obriga as instituições financeiras a desenvolverem uma política de responsabilidade socioambiental. E também gerenciarem adequadamente esse tipo de risco. Isso depois foi aperfeiçoado numa outra resolução, lá em 2017, que é a resolução 4557, que trata do gerenciamento de riscos integrados e a questão do risco socioambiental foi, então, incorporada dentro da norma de gestão integrada de riscos. Mas, como eu falei, não é um assunto completamente louco dentro do Banco Central, então, enfim. Não sei se os colegas aí querem complementar. Como o Ricardo... Posso complementar? Ele não lembra das iniciativas... Posso complementar, Alberto? Você quer... Claro, claro. Vamos lá, Diogo. Não, não. Pode seguir, Alberto. Eu entro... Pode seguir. Eu entro depois de você. Tranquilo. Pode continuar, Alberto. Eu peço a primazia, até por conta dos poucos cabelos que ainda me restam, que denunciam que eu sou uma testemunha mais antiga nesse processo, e me valendo aí da senhoridade, é importante registrar, complementando a preciosa fala do Ricardo, que já na década de 90, a gente já tinha manifestado preocupação como regulador também do crédito rural, que faz parte da área de atuação do banco no âmbito do Conselho Monetário, para a atuação de agricultura restrita com relação ao bioma da Amazônia, protegendo aquele bioma, tendo algumas regras para o crédito naquela região, e também alguma coisa estimulando a agricultura de baixo carbono em 2010. Mas, antes disso, ainda em 95, já houve uma iniciativa dos bancos estatais, e, de alguma forma, o Banco Central participou disso, de um protocolo verde, de comprometimento com a agricultura sustentável, e já no bojo da Eco 92. Desde o início, com essa onda toda da priorização da agenda verde, da discussão da sustentabilidade, que inaugurou na Eco 92 aqui no Brasil, o sistema financeiro e o Banco Central já, em alguma medida, já participavam dessas iniciativas. Então, como você falou, a agenda BCRESH materializa algo que, de fato, não é novidade, é algo que já vem sendo trabalhado, e o condão que ela confere é dar mais prioridade, dar mais visibilidade, colocar isso dentro da estratégia de atuação, que é isso que a agenda BCRESH organiza a atuação do banco em várias vertentes. Maravilha. Diogo, quer fazer uma complementação? Exatamente esse ponto. Eu acho que o lançamento, Rodrigo, da BCRESH, sustentabilidade, ela é um marco importante, porque ela estabelece um divisor de água da seguinte forma, organiza esse background enorme que a gente tem, grande, esse papel de liderança que a gente desenvolve já há alguns anos, ao mesmo tempo que estabelece, ou seja, então a gente tem um papel de organizar o nosso histórico, o nosso background, e estabelece ali os próximos passos, o caminho a seguir, organiza também a ação futura. Então, é nesse sentido que eu vejo o lançamento como um marco nessa jornada histórica que o banco já vem desenvolvendo. E aí, Rodrigo, se você me permitir um adendo, é só fazendo essa questão da própria agenda BCRESH, nas outras dimensões que o LIFT faz parte, da competitividade, de outras tantas ações, não é que seja algo que de repente surgiu no banco, mas que vem sendo de alguma forma nutrida, preparada, e que agora ganham a visibilidade, uma estrutura para direcionar a nossa atuação, quer dizer, participar da agenda nos confere um grau de atenção e de prioridade maior para o banco e para o Brasil, de alguma forma. E essa é uma coisa muito importante, Adalberto, que vocês estão trazendo, uma das coisas que eu acho mais interessante, verdadeiramente, do Banco Central é essa abertura e essa clareza de atuação estratégica com a agenda BCRESH, que antes chamava a agenda BC+, que dá essa consciência para toda a sociedade dessa linha de atuação e do compromisso que o Banco Central tem com competitividade de mercado, com inclusão, com transparência, com educação financeira, cidadania, e agora essa clareza da sustentabilidade. Para a gente é um prazer estar conversando com isso e os projetos do LIFT do ano que vem poderão agora estar alinhados à sustentabilidade, o que para a gente vai ser ótimo ter projetos com essa clareza. Eu vou lembrar as pessoas duas coisas. Primeiro que isso é uma conversa, então vocês já podem começar a fazer perguntas aqui, a gente sempre seleciona as perguntas e vai poder direcionar essas perguntas mais para o meio do final da conversa, por favor, façam. A segunda é é a assinatura do canal. A gente está sempre falando de inovação financeira e tecnológica. Esse canal está com mais de mil assinantes, a gente nunca imaginou que a gente ia ter cem, quanto mais mil. Então, se você está vendo isso aqui, assina o canal, clica no sininho para você continuar recebendo essa informação de qualidade com gente muito especialista no que fala. Deixa eu continuar na sua conversa, especificamente, assim, sobre a ideia do aspecto financeiro da sustentabilidade. uma das premissas do aspecto financeiro está relacionada ao entendimento e a preparação para os riscos, no caso ambientais, mas não só ambientais. Que riscos são esses que o regulador olha e como é que eles impactam a economia real e como é que eles impactam o sistema financeiro nacional? Vamos falar um pouco desses riscos. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de riscos socioambientais e riscos climáticos, precisa fazer uma divisão aqui, segregar um pouco a coisa. Aliás, isso é, inclusive, um dos aperfeiçoamentos que a gente está anunciando dentro da nova dimensão de sustentabilidade é uma definição mais clara desse risco socioambiental e do risco climático. Risco social basicamente são perdas que a instituição possa vir a ter decorrente, por exemplo, de eventos relacionados a trabalho escravo, trabalho infantil, questões trabalhistas, instituição do patrimônio histórico. Então, como a instituição financeira quando concede um empréstimo para alguma empresa, ela tem que estar observando a possibilidade de alguma forma que a sua própria reputação seja afetada por conta de estar emprestando para alguém que, de alguma forma, possa estar envolvido com alguma dessas coisas que eu citei. O risco ambiental está muito relacionado ao uso excessivo de recursos finitos. Estou falando aqui de energia, de recursos hídricos, enfim. A degradação do meio ambiente, poluição, contaminação do solo, destruição de ecossistemas, por aí vai. E no risco climático, o que a gente está falando, acho que o risco climático a gente pode dividir ele em duas coisas. Tem o risco físico e o risco de transição. O risco físico são as perdas financeiras decorrentes dessa maior frequência de eventos extremos que têm ocorrido, secas, enchentes, huracão, coisas desse tipo. E o risco de transição, ele é um pouco mais sutil, é aquele risco decorrer... são perdas financeiras ou de reputação decorrente desse processo de transição para uma economia de mais baixo carbono. Então, está muito relacionado, por exemplo, a mudanças regulatórias, políticas, de tecnologia, de própria... de mercado, no sentido, assim, de preferência do consumidor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente está vendo o preço do petróleo hoje abaixo de 40 dólares. e já tem... A gente vê sinalizações, por exemplo, cada vez mais o setor, por exemplo, de carros movidos à energia elétrica se desenvolvendo, as novas tecnologias. Então, aquelas jazidas que as grandes petroleiras em transição petrolíferas detêm, podem, de uma hora para outra, se surgir, por exemplo, uma tecnologia muito inovadora que barateia demais essa questão de carros, por exemplo, movidos à energia elétrica, que tragam mais eficiência, de uma hora para outra, esses ativos podem perder valor, assim, de uma forma muito drástica. Então, esse é um tipo, é um exemplo clássico desse risco de transição. Alberto e Diogo, querem fazer um complemento desses riscos? Depois que o professor Ricardo delineou didaticamente todos os aspectos, eu acho que seria ocioso, pelo menos da minha parte, acrescentar, acho que foi de bom tamanho. Obrigado. Maravilha, maravilha. Rodrigo. A gente aqui no banco, viu, Rodrigo? Diogo, você tem prioridade, pode falar. Tá, eu vou desligar a câmera aqui para melhorar a conexão, tá? Vocês me escutam? Perfeitamente. Tá. Eu desliguei a câmera aqui só para não atrapalhar o posicionamento. Eu colocaria também, além dessa questão que o Ricardo trouxe, que é a questão técnica, né, o que de fato é, o que são os riscos climáticos, eu colocaria uma questão, assim, vou colocar uma questão do meu background de negociações e relacionamento internacional, eu colocaria também a questão reputacional, tá? A gente vive um momento aqui, por exemplo, a rede, a Network for Greening in the Financial System, que você citou no início, ela foi criada em dezembro de 2017 com oito ou nove bancos centrais. Ela, atualmente, menos de três anos depois, ela já tem 69 bancos centrais e diversas outras instituições colaboradoras e observadoras, digamos assim. No espectro dos organismos internacionais, também, todos eles, e é bom a gente estar falando isso aqui nesse contexto, né, porque é no contexto da inovação, esses organismos internacionais, eles estão também, estão sempre se atualizando e se renovando, até porque pedra que rola não cria limo, né, então, nos seus processos de surveillance, de acompanhamento, de monitoramento, essa questão, também, de sustentabilidade, questão socioambiental, ela vem ganhando muita força. E o Brasil, como todos os outros países da comunidade financeira internacional, isso não é exclusivo do Brasil, tá, o Brasil não é um player, nesse caso, nem mais e nem menos importante, ele é um player como todos os demais, os organismos, eles vêm agora nas suas avaliações regulares, eles vêm com uma pegada bem forte nessa questão sustentável, tá, então, é importante a gente mostrar a nossa antecipação, é importante a gente estar integrado nas discussões, até para atender, de fato, também, essa questão reputacional que, logicamente, também é importante como várias outras. Eu gosto muito desses aspectos que vocês trazem da dita, do dito risco de transição, porque o risco físico é fácil de entender, né, eventos extremos, né, como uma seca ou enchente, essa alteração de padrão de chuva e temperatura, esses são mais fáceis de entender, a população entende mais fácil, mas saber que o Banco Central e as finanças, né, do mundo inteiro, o sistema financeiro, tem olhado, por exemplo, esse risco de investimento em novas tecnologias que podem funcionar ou não, né, se não funcionar, um setor inteiro fica abalado, se funcionar, um outro setor fica abalado, né, a estigmatização de alguns setores, é o que você estava falando, né, a percepção, e o óleo aberto, né, a percepção do consumidor e do cliente de alguns setores e, eventualmente, uma estigmação de um setor como poluente ou agressor, né, ao meio ambiente ou social, isso altera o quadro financeiro, né, as estruturas que a gente tem e eu sei que vocês estão tratando isso de perto na agenda, mas nem o setor financeiro não vive só de risco, né, ainda bem, assim, o setor financeiro olha muito para risco, mas a ideia da agenda mais verde, a ideia da sustentabilidade como pilar para toda a sociedade também traz oportunidades, né, dentro do espaço financeiro, e eu queria ouvir um pouco de vocês que oportunidades são essas que, dentro da agenda a gente vai acompanhar e vocês olham com uma proximidade. Você começa aí, Alberto, ou o Diogo para variar um pouco? Vai lá, Diogo. Oi, gente. Não, assim, muito bem colocado, eu digo, é onde há risco a oportunidade, tá? Isso é o outro espectro da coisa. Uma visão particular minha, eu considero, assim, antes, para a gente, a gente precisa um bom diagnóstico, né, ele faz parte de qualquer desenho de uma solução ideal, né, isso para tudo, né, então, o que eu vejo uma oportunidade no momento é, dado que há uma mobilização muito forte internacional, há uma mobilização muito forte em termos de parcerias, a gente vive um contexto muito, muito severo, orçamentário, então, uma oportunidade que eu vejo muito clara é a possibilidade de, por meio de tratativas com players internacionais e parceiros, o Ricardo pode falar de um parceiro forte que a gente tem daqui a pouco, eu, a gente tem tido muitas tratativas também com agência alemã, então, assim, a gente conseguir oportunidade de recursos, assistência técnica, conhecimento, para que a gente, no nosso background, no nosso canteiro aqui, no nosso, na nossa casinha, a gente fazer um diagnóstico completo, amplo, dinâmico, dos nossos problemas, dos nossos riscos, das nossas situações, para que a gente desenvolva modelos e produtos bem, bem balizados com base num diagnóstico correto, essa é uma grande oportunidade que eu vejo. E aí, complementando o Diogo, a gente vê no evento de lançamento da agenda sustentabilidade, estava presença, assim, de pessoas como o McCartney, que foi presidente do Banco Central do Canadá, presidente do Banco Central da Inglaterra, hoje é representante da ONU para finanças e sustentabilidade, estava presente o Larry Fink, que é presidente da maior empresa de investimento do mundo, que é a BlackRock, só isso aí já sinaliza que esse movimento green, da sustentabilidade, não estamos tratando somente de algo moralmente necessário e correto, não estamos falando só de algo, de um valor, estamos falando de negócios, estamos falando de uma plataforma que viabiliza captação de recursos, os maiores investidores internacionais hoje só investem se tem garantia de criar um produto ambientalmente sustentável, então, o movimento de alocação de carteiras hoje no mundo, isso para o Brasil é importante, porque o Brasil ele demanda por investimento para superar os nossos problemas, a gente precisa de um volume de investimento altíssimo e que o Brasil sozinho não consegue mobilizar, mas precisamos sim atração de recursos e o Banco Central vê isso também como um elemento de atratividade de alocação para que a gente viabilize os nossos projetos de desenvolvimento sustentável, então, estamos falando de belíssimos negócios, falamos de belíssimos negócios, e as pessoas, os bancos, os empresários, os investidores estão vendo que atuar numa matriz de energia limpa, de atuar numa agricultura limpa, de atuar em investimentos em finanças sustentáveis, com toda a carteira bem equacionada de fundos e de bondes e de outros instrumentos de captação, a gente está abrindo janelas de oportunidade e de atração de volumes maciços de recursos para o Brasil. Então, a nossa atenção para essa temática, além do nosso compromisso com as gerações futuras, que preside também a nossa atuação, é, de fato, a oportunidade de carrearmos volumes expressivos, maciços, ainda mais que a questão fiscal no Brasil é uma questão crítica, ainda mais que nós estamos ainda superando dificuldades com essas questões de orçamento, de adequação de recursos, ainda mais na questão pandêmica, onde houve aí uma, 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 um estressamento, né, das nossas condições fiscais, e não, não precisamos, não podemos, não temos condição de prescindir dessa, desses recursos que estão na casa de bilhões, centenas de bilhões, trilhões de dólares para serem carreados em busca de investimentos com esse selo verde que a gente se preocupa, né, então, não estamos tratando só de, de uma questão ética, bonita, interessante, estamos tratando, sim, de, de uma economia que se viabiliza, que se, que se, se toma sustentável, que se torna mais forte, robusta, se, se apoiar essa agenda. Eu vou, eu vou, Ricardo, eu vou deixar você falar, mas eu queria, eu queria pegar um gancho aqui, até para mostrar a participação das, das pessoas que estão aqui, o, o, o Luiz Falbo, que é também um dos proponentes, está lá, ele, ele, em cima da sua fala, o Alberto fez uma conexão que acho que muito interessa, assim, ó, é, vocês acham que a sustentabilidade se integra com outros pilares da Agenda ABC, notadamente a competitividade, né, acho que tem um gancho aí na sua fala e, e aí, Ricardo, aproveitando já para, para o seu complemento. Posso deixar essa pergunta aí, talvez para o Alberto, vai responder com as propriedades que eu, mas eu queria complementar, dizendo assim, que acho que a oportunidade maior que a gente vê, claramente, é no desenvolvimento dessas, das finanças verdes, das finanças mais sustentáveis, né, a gente tem o Acordo de Paris, o que é o Acordo de Paris? Ele é um acordo, é uma tentativa de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, com o objetivo de manter a temperatura da Terra, do planeta, abaixo de 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais. E o diagnóstico que se faz é que isso, você não consegue fazer isso da noite para o dia, essa transição, é um pouco daquela discussão que a gente estava tendo dos riscos de transição. Isso vai exigir muito investimento, e não é só investimento público, é investimento público e privado, na ordem de trilhões de dólares. Então, esse mercado de títulos verdes tem crescido nos últimos anos a taxas exponenciais, e a expectativa é que ele cresça mais ainda. E aqui no Brasil, eu acho que o mais importante do anúncio dessa nova dimensão na semana passada, que o Banco Central fez, é a sinalização, a sinalização para os agentes. Eu acho que é muito importante, eu acho que tem medidas ali que a gente vai ver o impacto formal dele, talvez, só para o ano que vem, alguns em 2022, mas os agentes, sabendo que o regulador está indo nessa linha, eles já vão começar a se antecipar, e a gente vai ver em muito curto prazo algumas, várias coisas acontecendo. só complementando, Rodrigo, a questão da conexão com a agenda BC-RESH, os demais pilares, a agenda BC-RESH, ela foi construída dividindo em pilares para ficar mais fácil a comunicação, esse é um arranjo de comunicação, mas as ações, elas se conectam, elas transitam de umas para as outras, até porque tudo tem a ver, tudo tem a ver, então quando a gente está falando na dimensão de competitividade, para você ter uma ideia, uma das principais ações da agenda de competitividade é a questão da inovação, que é onde entra PIX, onde entra Open Bank, onde entra Lyft, e quando a gente está falando de inovação, de tecnologia, não existe outra plataforma de sustentação, da sustentabilidade, da Green Finance, das ações de sustentabilidade, que não sejam as plataformas tecnológicas, e o presidente Roberto Campos fala com muita clareza que, na verdade, estamos falando de uma coisa só, sustentabilidade, inovação, competitividade, inclusão, educação, transparência, tudo isso advém de uma sociedade fortemente influenciada pelas novas tecnologias, que viabilizam trocas informacionais, mas não só informacionais, trocas de recursos, trocas de conhecimento, trocas de mercadoria, trocas de bens, e que propicia a atratividade de novos atores, e aí eu falo da dimensão de inclusão, mas não haveria inclusão se não tivesse nova tecnologia, se não tivesse que, por meio de plataformas tecnológicas, e aí, falando das fintechs, que pudessem acessar esses produtos, então, essa revolução é uma narrativa única para todas essas dimensões, então, nós temos certeza que a sustentabilidade green é outra faceta das inovações, porque, se a gente tivesse só calcado na economia do carbono, a gente não conseguiria vislumbrar a possibilidade de tecnologia com baixas emissões, de tecnologia onde os transportes pudessem ser carbono neutros, né, então, a noção que nós temos dessa, e é uma alusão, Rodrigo, do hash, que a agenda BC, ela tinha uma visão meio analógica, o presidente Roberto trouxe o hash, ele é o mais estilizado, né, na verdade, ele é o mais sobreposto, mas ele induz e ele suscita justamente esse mundo todo da internet, da tecnologia, da web, dos machine learnings, da inteligência artificial, que, sem isso, a gente não vai conseguir alcançar, lograr bom êxito na inclusão, no aumento da competitividade, no aumento da transparência, da educação, e agora, na sustentabilidade que a gente agora discute, né. Adalberto, você adiantou a nossa vida, já respondeu o nosso amigo Maurício, né, de como é que as fintechs podem contribuir com a agenda de sustentabilidade, Adalberto está lendo, assim, né, o contexto muito bem, mas eu vou trazer outra da Fernanda, que acho que é uma super importante, já estava aqui, Fernanda, já estava na linha, você adiantou que foi ótimo, porque a pergunta é essa, assim, ó, como o tema sustentabilidade será incorporado na gestão interna do Banco Central, quer dizer, que ações internas o Banco Central terá para incorporar e deixar isso ainda mais claro da sua atuação em relação à sustentabilidade. posso, 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 posso começar, sem, 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 eu acho essa pergunta, essa pergunta é importantíssima, porque a gente, logicamente, a gente, para liderar, por exemplo, né, para ser esse farol dentro do sistema financeiro, a gente tem que dar o exemplo aqui interno também, tá? Então, foi essa uma questão, trazer esse elemento interno para dentro da dimensão, ela foi sempre uma questão, um não nicho para a gente, foi sempre dado, tá? Vocês me escutam? A câmera, vocês me escutam, né? Sim. Tá. Então, eu vou desligar a câmera e vou tocando. A gente, no âmbito do Banco Central, a gente já tinha uma política de responsabilidade socioambiental instituída em 2017, né? Uma portaria, a gente teve com várias diretrizes que rege a governança das nossas ações, principalmente no âmbito interno, então, a gente já tinha alguns elementos bastante importantes, alinhavados, a gente está procurando revisar essa política de responsabilidade socioambiental interna, isso já era até, já estava no escopo do trabalho do pessoal, tá? outra ação de cunho interno, a gente está, o Banco Central, ele se compromete a implementar a mesma, essas recomendações da Task Force on Climate Related Financial Disclosures, que são de divulgação, né, de transparência, tá? E um exemplo de conexão com a nossa agenda BC-Hash, o Banco Central também, ele vai avaliar todas as suas atividades e trabalhar também na implementação dessas recomendações internamente, tá? No âmbito de, por exemplo, balanços financeiros, ou gestão de risco interno, uma das medidas que a gente anunciou é justamente a criação de um relatório de risco regular, onde a gente vai tratar todas as esferas dos riscos dentro do risco ambiental, dentro do Banco Central. Temos uma pegada muito forte também que vem dos colegas da DIRAD, que o tratamento do dinheiro, da questão do numerário, né, a destinação correta, o uso disso para a criação de cimento, o gerenciamento de algumas informações, de questões de carbono em edifícios sede do Banco Central, edifícios sede em regionais do Banco Central. Então, a gente tem uma pegada interna forte, provavelmente vamos organizar uma série de eventos para criar uma cultura de sustentabilidade, esse é o que a gente chama em inglês do awareness, né, e então, é, e de certa forma, o que nos valida na interface com players externos também. Então, é, enfim, é isso. Rodrigo, só uma coisa, só uma coisinha, desculpa. Por favor. Uma coisinha adicional, só a pergunta anterior, eu queria, o Adalberto falou do, com a propriedade enorme da questão da agenda BC, eu vejo, eu vejo valores, os mesmos valores por trás de todas as dimensões, a inovação é claramente um deles, a eficiência, aí agora eu quis só complementar com um exemplo prático, onde casa, por exemplo, a sustentabilidade, por exemplo, casa claramente com a dimensão da transparência, por quê? Por exemplo, a criação do Gerip, é um departamento aqui da minha área, que é uma gerência de relacionamento com investidores de portfólio internacionais, logicamente o pessoal está em contato próximo, ativo de grandes investidores internacionais, e é claro que a preocupação com questões de sustentabilidade é uma das preocupações-chave, então, esse é um exemplo concreto que eu queria deixar da conexão entre as dimensões. Maravilha, eu vou fazer um destaque também das ações que eu fiquei sabendo, que é o carona solidária e o uso de bicicleta para o Banco Central, nós somos vizinhos da Federação Nacional de Servidores do Banco Central, a gente está a 600 metros, qualquer hora dessa a gente vai se encontrar de bicicleta, quem sabe, né, eu aqui tomo jeito e passo aí de bicicleta também para o trabalho, mas é bacana a gente poder lembrar que é isso, né, tem um aculturamento mesmo para que a gente possa falar de temas maiores, foi muito bom ouvir esse aspecto aí das questões internas. É isso aí, é isso aí, Rodrigo, você tem que diminuir a sua pegada de carbono, cada um tem que fazer a sua parte. Se fosse só a pegada de carbono que eu tivesse que diminuir, estava fácil para mim. Mas não vamos entrar nessa questão agora, não. Obrigado. Meus amigos, vamos continuar aqui um pouco, a gente tem, essas são coisas impressionantes, eu vou dar um susto em vocês, a gente está com quase 50 minutos de conversa, só para vocês terem ideia, assim, a conversa vai fluindo, a gente não percebe, a gente tem 12, 13 minutos aqui para ir encaixando as coisas e aí eu preciso fazer alguns agradecimentos aqui, queria agradecer muito a Lucila Simão, ela é diretora executiva do Instituto Fenasbach, ela está sempre aqui com a gente, a Lucila estava junto na criação, no desenvolvimento do Lift Lab, o Instituto Fenasbach é um parceiro do Lift Lab e a Lucila acompanha sempre aqui com a gente. Deixa eu trazer o Diogo de volta para a gente continuar aqui. Vamos para algumas coisas mais práticas aqui, né? No que toca a política e a regulação do sistema financeiro, que mudanças imediatas estão sendo propostas ou que mudanças a caminho estão sendo propostas? O que vocês podem falar para a gente dessas mudanças de política e de regulação do sistema financeiro? Você quer falar de política, Diogo? Depois eu falo de regulação? Ricardo, eu acho que dado a premência de tempo, fala da nossa cereja, eu acho que é interessante. Começa você com a questão do burô, o que você acha? Pode ser, pode ser, Rodrigo? Pode ser, Rodrigo. Eu vou, pelo tempo aqui, eu vou talvez destacar uma das medidas, assim, mais de maior envergadura dentro da agenda, talvez um impacto talvez mais fácil de perceber, principalmente para o público, talvez não estou envolvido aqui com as questões do Banco Central, que é uma iniciativa que a gente tem de desenvolvimento de um, que a gente chama de um birô de crédito rural verde. Essa ideia partiu de um diagnóstico de por que o mercado de finanças verdes ainda não desenvolveu na sua plenitude. Então, algumas causas para isso. Uma das principais causas é uma ausência de um protocolo, de uma taxonomia padronizada, que dê segurança para classificar determinados ativos como verdes, vamos chamar assim. E os investidores, eles querem ter segurança de que eles estão investindo num ativo realmente verde, evitar o que a gente chama do risco de greenwashing. Outra questão muito relacionada a isso, é que esses ativos, para serem estimados de verde, normalmente eles exigem uma espécie de uma certificação ou uma segunda opinião, que é uma espécie de auditoria que é feita no empreendimento para testar aquele ativo como verde. E esse processo é um processo caro. Ele pode, em alguns casos, ele é economicamente inviável, mas para as operações menores. E aí a gente se deparou com um potencial gigante no mercado, no setor do agronegócio, o setor do agronegócio brasileiro. Em várias oportunidades, você tem, por exemplo, dentro da agricultura familiar, vários produtores ali que utilizam práticas sustentáveis de produção, sem uso agrotóxico, uso responsável de água. E ele não tem, ele não consegue receber ali uma diferenciação, por exemplo, no custo de captação dele, porque ele tem essa pegada mais ESG, vamos dizer assim. E eu posso citar inúmeros outros exemplos dentro do agronegócio brasileiro que já atendem esses critérios ESG e não se beneficiam. Tem no setor de papel siluose, açúcar, etamol, tem pecuária de carbono neutro, tem manejo de conservação de floresta alternativa, enfim, uma série de iniciativas que já tem essa pegada muito clara de sustentabilidade. Então, a ideia é um pouco aproveitar esse potencial do setor do agronegócio com algo que a gente já vinha desenvolvendo no Banco Central. No Banco Central, a gente tem um banco de dados, um sistema chamado SICOR, que ele é um sistema onde todas as operações de crédito rural feitas no sistema financeiro são registradas nesse sistema. E o que a gente, a proposta que a gente está trazendo dentro dessa nova agenda, são duas coisas principais. A primeira é você incluir uma lógica do Open Banking ali, uma lógica lá da lei, da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido de que a informação pertence ao tomador de crédito. Então, se ele quiser compartilhar a informação daquele crédito que ele pegou e que está lá registrado no sistema do Banco Central, com investidores, outras instituições financeiras, uma certificadora, uma provedora de segunda opinião, ele vai poder fazer isso. Essa é a primeira mudança, mudança de paradigma. E a segunda é a gente incorporar dentro do sistema alguns critérios de sustentabilidade que permitam identificar aquelas operações como operações verdes ou sustentáveis. E aí não é só incluir a informação, incluir essas informações e, de alguma forma, fazer uma série de críticas e cruzamentos de dados com outras bases de dados para verificar aquelas informações que estão sendo colocadas ali no sistema. Só para te dar um exemplo, por exemplo, desde julho desse ano, toda a operação de crédito rural feita no país, ao ser registrada no Banco Central, ela tem que incluir as coordenadas geodésicas daquele empreendimento, daquela lavoura que está sendo financiada. Isso permite uma série de coisas, permite que a gente faça cruzamentos, por exemplo, se está sendo financiada uma lavoura que está em uma área indígena, se está em uma área de conservação ambiental, se está próximo de uma área que teve desmatamento, com aviso de desmatamento, ou se é uma área embargada. A gente já faz, inclusive, alguns outros cruzamentos, por exemplo, para verificar se aquele tomador, ele está incluído no cadastro, na lista suja lá do trabalho escravo, lá do Ministério da Economia. E a gente vai colocar outras críticas, outros cruzamentos com outras bases de dados para fazer essa verificação e, no final das contas, o que a gente quer com isso? Qual é o nosso objetivo? Primeiro, isso vai auxiliar muito no nosso processo de monitoramento para fins de supervisão. Esse é o primeiro resultado. Mas o objetivo principal aqui, e a gente está construindo, inclusive, isso é um dos objetivos por trás da gente ter firmado um MOU com a Climate Bond Initiative, é que eles vão auxiliar a gente a incluir, a identificar esses critérios de sustentabilidade que vão ser incluídos no sistema e isso permita, na medida que esses dados vão ser mais acessíveis e mais transparentes, eles possam baratear e simplificar o processo de certificação e de obtenção de segundas opiniões, a certificação daquele ativo como verde. Isso fomente o desenvolvimento de securitização desses créditos e o desenvolvimento do mercado mais pujante, de um mercado de títulos verdes com lastro nessas operações. Essa acho que é talvez a medida mais palpável e associada a ela, a outra medida que a gente está anunciando, de aumento no limite do direcionamento do crédito rural em até 20% para aqueles tomadores que comprovarem em práticas de sustentabilidade. Então, hoje lá um produtor pequenininho tem um limite lá, por exemplo, de 250 mil reais para buscar, por exemplo, um empréstimo para fins de custeio da lavoura dele. Se ele provar que aquela operação tem características de sustentabilidade, ele vai poder majorar esse limite máximo em até 20%. Então, isso eu acho que é outra iniciativa interessante, é dinheiro na mesa, na prática. Extremamente interessante. Diogo já vai falar, mas eu estou lembrando aqui de alguns projetos, o próprio Maurício da Open Box, que ele passou ano passado, ele está aqui e fala, projeto do Lift, esse desenho é muito, muito parecido com o desenho do projeto que ele apresentou ano passado. Maurício, caminho correto, é bom te ver aqui. A gente teve uma conversa no Lift passado sobre o impacto da economia verde, estava o Silvio Arduíno aqui, da Central de Informação de Crédito do Banco Central, o José Ângelo Mazillo, da Secretaria do Mapa, e o Isaac Eberrach, de um outro projeto fantástico chamado Ativo Digital Florestal, que é para evitar o greenwashing, para dizer isso aqui é a floresta de verdade, a gente tem imagem, tem muitos projetos conectados do Lift que passaram por aqui com essas iniciativas, que a gente está super feliz aqui. Lívia, eu vou botar aqui você, aqui a Lívia fazendo bons exemplos, coisas maravilhosas que estão sendo feitas mesmo, muito legal. Eu estou agoniado, porque a gente tem nada para falar. Diogo, se você estiver aí, se você quiser só compartilhar, a gente pode sim entrar uns cinco minutos, as pessoas gostam. Diogo, se você puder estiver aí, puder compartilhar um pouco das políticas, e depois a gente dá uma fala final aqui. Ok, ok. Vamos falar bem brevemente. Também uma política importante são as linhas financeiras de liquidez, a LFL, que são a ação estruturante no âmbito da agenda BCRESH, e elas visam, por um lado, ser um instrumento sistêmico efetivo de liquidez no sistema financeiro nacional, mas, por outro, também eles são um instrumento idiosincrático, do grupo, de estabilidade, né? Auxiliando com liquidez em casos de estresse. Então, com a incorporação, o estudo sobre a criação de uma linha financeira de liquidez verde, digamos assim, é uma das ações de policy que a gente elencou, e, além disso, também a gente vai desenvolver estudos a fim de avaliar a viabilidade de inclusão, de incentivos ativos, contrapartes sustentáveis, em parâmetros como elegibilidade, haircut, classificação do risco, preço. Então, tem muito suco aí para sair. E mais coisa depois, que, quem sabe, nos Lift Talks No. 2, 2.0, a gente pode passar para vocês também. Vai ter que ter, né? Porque é que eu já estou aqui, o Gê Lima falou, por favor, estoura o tempo, amigo, não vai embora, não. Obrigado, Gê. A gente já está estourando o tempo um pouquinho, mas eu vou compartilhar, a gente teve um Lift Talks sobre inovação financeira na economia verde, eu estou querendo, já compartilhando aqui com o pessoal, quem quiser assistir um pouco mais, é uma conversa bastante interessante também, com os servidores do Banco Central, do Mapa, inovadores. E, Adalberto, eu não vou passar para você por uma questão de idade, porque se você for disputar cabelos brancos e barba contar, eu sou o mais velho, se esse for o critério aqui. Então, mas, eu acho que vale a pena a gente fazer uma visão geral, assim, de novo, da importância da sustentabilidade, da importância de ações reais de finanças sustentáveis, para a gente deixar uma mensagem direta para quem nos está assistindo. E aí, eu vou compartilhar a mesma indicação para os amigos Ricardo e Diogo, assim, qual a sua palavra final, qual a sua visão geral e a importância aí da gente tomar ações em direção a essas finanças sustentáveis? Na verdade, é uma palavra de certeza que a gente está trilhando o caminho certo, né? O Banco Central, e aí você vai me permitir rapidinho falar um pouco disso, assim, a gente, nós somos uma instituição já com mais de 50 anos e há muito tempo não dedicávamos exclusivamente para a estabilidade da inflação. Nós éramos uma organização monótona, porque só falávamos disso, precisamos de estabilidade de preço, precisamos de estabilidade de preço, passamos década de 60, década de 70, década de 80, década de 90, até o plano real, batendo essa tecla da necessidade de termos de economia estável. E, muitas vezes, a gente era criticado por conta disso, que só nos voltávamos para a inflação baixa, inflação baixa, inflação baixa. E por que isso é fundamental? Porque sem a inflação estar controlada, como está hoje, sem esses níveis civilizatórios da taxa de juros, sem o nosso papel central ser cumprido, não tem espaço para a agenda verde, não tem espaço para a competitividade, não tem espaço para a inovação, não tem espaço para qualquer outro debate. Então, uma vez que a gente auferiu no Brasil uma taxa de inflação civilizada, níveis de taxa de juros cobrado, como nunca houve na história do país, a gente abre uma janela tão ampla de novos temas, de uma agenda mega positiva que a gente vem tocando. Então, a nossa mensagem é a mensagem de que o papel do Banco Central central, o papel mais veemente é a estabilidade da moeda, porque é ela, a inflação baixa que nos permite termos aí uma agenda civilizatória e que agora auferimos, estamos aí entrando com maior veemência, com maior profundidade nessa questão da sustentabilidade, sem descuidar, obviamente, das outras questões de estabilidade de preço, inflação baixa, mas isso já está dado, isso a sociedade brasileira não vai mais admitir. E agora nos permitimos usar uma agenda de competitividade, de inovação, de tecnologia, e sim de respeito da necessidade de termos um meio ambiente que esteja, porque pensar em sistema financeiro não é agora, o sistema financeiro é para sempre, nós estamos criando um país que é uma perpetuidade e isso só se garante a partir de pilares de sustentabilidade, da natureza preservada, de economia que preserve isso, de valores éticos sustentáveis, de uma economia de fato, uma sociedade avançada, que é isso que a gente está construindo. Então, é a alegria de a gente estar, Rodrigo, construindo um Brasil mais amplo, mais forte, mais seguro, e a partir da atuação de cada um de nós, de cada um participante do LIFT, dessas pessoas que estão aqui envolvidas, da sua presença, agradecer esse espaço que a Fernas Bach mais uma vez dá ao banco, da gente poder divulgar o nosso trabalho e que venha mais, a primeira, a segunda, 2.0, 3.0, se Deus quiser, não vai faltar a oportunidade de trazer novidade e avaliar, avaliar também as ações no futuro próximo. Muito obrigado, um abraço a todos, tudo de bom, muita saúde. Que assim seja, que assim seja. Ricardo? Depois das, sabe as palavras aí do decano? Eu só queria reforçar mais uma vez essa agenda é uma agenda viva, uma agenda dinâmica, o Banco Central vai estar, como toda agenda, como todo o resto da agenda BCRESH, novas medidas estão sendo maturadas e ao longo do tempo vão ser implementadas e as que estão já anunciadas, elas vão ser feitas com a participação da sociedade, com o envolvimento de todos os stakeholders, a gente vai, pretende colocar os normativos que vão decorrer dessa agenda todos em consulta pública e serem debatidos com a sociedade, acho que isso é um aspecto importante e eu acho que essa, só deixar um recado que eu acho que a recuperação quando a gente sair dessa pandemia ele vai ser necessariamente mais verde, isso já está muito claro e eu acho que essa agenda nesse momento foi, acho nosso timing foi muito bom, é isso que eu queria dizer, agradecer a oportunidade e esperar o convite para os próximos, obrigado. Diogo, você fecha porque você é o maior guerreiro desse talk aqui, você está brigando com a conexão, entrando o tempo todo, garantindo que você fica, então fecha aí para a gente. Rodrigo, agradecer, obrigado, assinar embaixo do discurso do nosso decano, como bem falou o Ricardo, o discurso do Adalberto resume bem, logicamente o parceiro Ricardo, agradecer o Ricardo pela parceria nesse lançamento, foi um esforço intenso das áreas, quero deixar claro que também o meu agradecimento à área da comunicação do banco, que trabalhou pesadamente, foi um parceiraço nosso, e eu vou dar, eu vou falar duas frases nessa pegada de mudança, de inovação, gente, isso não é papo de velho, não é coisa do meu pai falou, a Copa de 58 é melhor que em 2002, não é essas coisas não, mas a questão aqui é o seguinte, é que a consciência, gente, ela muda, e acho que a consciência ela muda cada vez mais rápido, então assim, acho que mudança é uma coisa que vai numa velocidade exponencial, e assim, a gente está à beira de uma mudança estrutural nas finanças, eu acredito nisso, então, estou muito feliz de fazer parte do projeto, muito feliz de mais uma vez ser parte do Banco Central, uma vez que a gente está tentando liderar e tomar as rédeas dessas coisas. Obrigado. Então, deixa eu fechar fazendo um agradecimento enorme a vocês, ao Tempo Investido, a gente sabe como está a agenda aí do outro lado, o quão vocês são solicitados, não só para falar, mas para fazer, para operar, para executar, para levantar, então, para a gente é um prazer enorme estar aqui. Adalberto, você citou esse espaço criado aqui, eu vou também fazer uma conexão a dois parceiros aí no Banco Central, do LIFT, que ajudaram a criar esse espaço, o André Siqueiro, Aristides Cavalcante, que ajudaram, são padrinhos desse processo, o Iared, que é padrinho desse processo, porque acho que aqui não tem pai, não tem mãe, só tem padrinho, só tem madrinha, e para a gente é um prazer enorme estar aqui, vai ter o 2.0, a Lívia mandando aqui, Banco Central é só amor, o Maurício dizendo muito bom, parabéns, a gente vai ter essa conversa de novo, pode ter certeza que a gente vai repetir. Eu vou encerrar essa nossa conversa aqui, agradecendo a todos, convidando as pessoas a assistirem e a compartilharem esse vídeo, porque esse vídeo é importantíssimo, então, você que está assistindo aí no YouTube, pega o link, compartilha esse vídeo, esse vídeo é muito importante para as pessoas entenderem esse impacto, e subscrevendo tudo que vocês falaram, mas acreditando muito nessa sua fala final, Diogo, as finanças mudaram por completo, elas mudaram por completo, a gente está enxergando, sabe, a diferença da luz, assim, quando tem a supernova, você demora um tempo para ver a supernova, elas já mudaram, a gente está começando a sentir isso agora, que a gente possa ajudar a construir esse caminho cada vez mais. Alberto, Ricardo, Diogo, muito obrigado, até mais, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Obrigado.